Galera, vocês sabiam que não foi a primeira vez que o Mac Demarco lançou um álbum como o gigantesco One Wendy? Pois é, o artista indie canadense está dando o que falar recentemente por ter lançado uma obra com 199 canções. Com quase nove horas de duração, porém existe uma outra característica que se assemelha com outros vários lançamentos do nosso queridão. Que seria o de compartilhar com o seu público o seu próprio acervo de sobras de estúdio. E que já vem ocorrendo há mais de uma década, pois alguns meses após o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, ele compartilhou os demos daquela sessão. O que também ocorreu para o Salad Days e o mini álbum Another One. Vem pra esse em especial, ele compartilhou o instrumental Some Other Ones, que não está presente nos streamings hoje em dia, mas está no YouTube. Depois tivemos não só os demos do This Old Dog, como também do Here Comes the Cowboy. Mas nesse caso, tendo um segundo registro demo de canções nunca antes lançadas. Chegando agora ao One Wendy, que vem três meses após o Five Easy Hot Dogs. Mas aí, vocês já sabiam dessas obras um pouco escondidas da discografia deles? Vocês escutam elas com frequência? E o que estão achando do álbum novo? Não esquece de curtir, comentar e mandar para os seus amigos que também são fãs do Maquinho, afinal...